Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Nós estamos aqui em nosso projeto Perguntas, Respostas e Dicas e vocês sabem que nossos comentários, nosso desenvolvimento a nível de peixes, nós estamos lidando com tilapias, né? Nossas caixas todas em tilapias. Mas nos fizeram algumas perguntas a respeito de outros peixes. E falam assim, nós estamos procurando, respondendo todas as duas perguntas. E eu fui, então, atrás de algumas pesquisas, né? No Google e assim por diante, para nós podermos dar para vocês algumas informações. Então, é o seguinte, embaixo, depois, você vai encontrar alguns links, que vamos deixar com vocês, de criadores de peixes, né? Criadores de tambaqui, tá? Eu tenho alguns links de pessoas que estão criando tambaqui em caixa d'água. Aí você entra e pode entrar em contato com eles, e eles podem dar para vocês uma melhor informação e mais resistência. Mas, por enquanto, eu vou passar para vocês o que foi que eu descobri, tá? Eu descobri o seguinte, que o tambaqui, ele pode chegar até 1 metro e 10 centímetros. Olha que tamanho de peixe, tá? E, inclusive, foi pescado o tambaqui de até 45 quilos, né? Olha que maravilha. Hoje em dia, dificilmente, se consegue pegar um tambaqui com esse tamanho. Mas ele cresce muito, né? Muito mesmo. Inclusive, ele come praticamente de tudo. Principalmente de frutos, principalmente de sementes, né? E outra pergunta, por exemplo, quantos tambaquis eu colocaria, então, numa caixa d'água? A resposta, pessoal, eu estou fazendo tudo em cima, então, de tinápias, né? Então, é o seguinte, numa caixa dessa, com 1 quilo, eu posso deixar até 100 tinápias, que elas vão se desenvolver muito bem. Alguns criadores, amigos meus, falaram que pode deixar até 150. Mas eu não estou arriscando, né? Eu estou deixando 100, porque como eu estou na sala, minha primeira remessa, né, de tinápias, eu estou, então, trabalhando com cuidado. Então, 100 tambaqui, numa caixa d'água dessa, até 1 quilo, você pode deixar com uma boa circulação de água, e uma boa oxigenação, e uma boa alimentação, ele vai crescer e desenvolver muito bem. Vai crescer até muito mais rápido do que a proposte lápida, porque ele cresce muito, né? Como também o pacu. Porque o tambaqui também é considerado de pacu vermelho, né? Então, assim, você percebe que tem condições de criar tambaqui. Então, até mil, até sim, numa caixa d'água aí, você pode desenvolver uma margem até de 1 quilo grama. Então, é isso aí. Conpanhe o nosso link, mais algumas informações, tá? Dá um like no nosso canal. Procure fazer mais piscina, se quiser que a gente já estamos aqui, olha, vai atrás, né, cria, informa a gente pelo que está indo para a sua criação. Eu tenho certeza que você vai estar muito bem. Ok? Muito obrigado. Obrigado.